O querido Kevin Feige sabe que ele tem que deixar algumas portas abertas para novos fãs, né? Pra pessoas novas chegarem e Shang-Chi com certeza é uma ótima porta aberta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fepineda e no vídeo de hoje vamos falar de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Novo filme da Marvel que acaba de estrear e que tem aí uma missão bem importante. E introduzir um novo herói nesse universo que já é gigante e inclusive o filme já está fazendo história porque é o primeiro filme com um herói asiático nesse universo aí tão querido da cultura pop. Como sempre a crítica por aqui é sem spoilers, esse vídeo é um review do filme, então vem comigo pra saber o que eu achei e me conta aqui embaixo nos comentários se você estava ansioso pra chegada de Shang-Chi. Shang-Chi está entre nós e de cara esse filme já é um marco. Não só pelos motivos que eu já falei aqui na introdução do vídeo, mas também porque é uma das melhores introduções de personagem que a Marvel já fez nesse universo. Quem interpreta o personagem é o Simu Liu, que está muito bem por sinal. E quando o filme começa a gente tem uma ideia ali de como esse cara está levando a vida de uma maneira pacata, né? Ele trabalha como manobrista de carros ao lado da amiga dele, que é a Kate, interpretada pela Aquafina. E um belo dia o pingente que ele carrega no peito é roubado. A joia tinha a ver com a origem da mãe dele e é claro que esse roubo aí se torna o grande chamado pra aventura desse herói, né? Só que é muito curioso que ao invés dele ir pra um lugar que ele não conhece, ele volta para trás. Ele tem que voltar pra casa e resgatar alguns laços familiares. Inclusive esse tom de resgate está por todo o filme, não só nas referências que o diretor usa, mas também na quantidade de flashbacks que aparecem ali pra ajudar a gente a entender um pouco mais da origem desse herói. Inclusive falando em olhar pra trás, a Marvel também aproveitou esse filme pra fazer as pazes, né? Com o uso que ela fez do mandarim em episódios anteriores. Mas deixa isso pra lá e vamos olhar pro Shang-Chi. O processo que o personagem passa nesse filme é muito interessante. Ele tem que aprender tudo, então ele passa por vários dilemas básicos ali, tipo assim, vou na missão ou sinto que não estou pronto ainda, ajuda minha família ou vou lá atrás do vilão, sabe? Aqueles dilemas clássicos. Então, ele passa por todos eles. Só que tudo isso é empacotado de uma maneira muito interessante e bem profunda até, porque tudo que a gente vê é que o Shang-Chi precisa fazer as pazes com a herança que ele tem do pai e com a herança que ele tem da mãe. Então, ele tem a força bruta e o poder do pai e, ao mesmo tempo, ele tem a astúcia, a graça e a generosidade que ele herdou da mãe. Basicamente, o Yin e o Yang, né? Claro, e que se tiverem em perfeito equilíbrio, vão formar aí um grande herói. Pra complementar todo esse aspecto psicológico do personagem, a gente tem muitos outros elementos orientais bem visuais. Então, o filme faz referência e homenageia vários filmes clássicos de Kung Fu, tem referências também a outros produtos da cultura pop. E esse reconhecimento por quem veio antes também é algo muito presente na cultura chinesa e é algo que o próprio filme mostra. Já logo nos primeiros minutos, a gente tem ali uma cena com a família da personagem da Kate falando um pouco sobre isso. Nesse ponto, a gente tem que falar também da escolha dos atores, porque a gente tem o Simu Liu, que tá fazendo a sua estreia em longas metragens e tá mandando muito bem. Temos também a Aqua Fina, que tá arrasando, já é uma das grandes estrelas dessa nova geração. Mas temos também dois artistas muito importantes. Tô falando do Tony Leung, que fez vários filmes do lendário diretor chinês Wong Kar-wai, é um mais lindo que o outro. E tem também a atriz Malaya Michelle Yeoh, e ela já fez O Tigre e o Dragão e Memórias de uma Gueixa. Todas as cenas de luta de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis são muito bem trabalhadas, muito bem coreografadas e realmente o Simu Liu é um destaque aqui, porque ele se entregou demais, ele mandou muito bem. Tem cenas ali que ele tá lutando no ônibus especialmente, aí ele põe a jaqueta, ele tira a jaqueta, enquanto ele está lutando, é demais. É muito divertido e, né, Jack Chan manda lembrança. A questão é que com tantos elementos interessantes, escorregar ia ser difícil, ainda mais na mão de um diretor que tem um olhar muito sensível, né, o Justin Daniel Cretton, que assina, inclusive, Short Term 12 ou Temporário 12, um filme que foi super elogiado e tem, inclusive, a Brie Larson no elenco. Ou seja, então qual era o maior desafio de Shang-Chi? Na minha visão, era colocar tudo isso dentro do universo Marvel, porque, inclusive, Shang-Chi é um filme que faz aí algo muito pouco comum para os filmes recentes, né, desse universo. Você não precisa ter assistido praticamente nada para assistir Shang-Chi. É claro que uma coisa ou outra vai ficar perdido, porque o filme faz as cenas, né, o universo cinematográfico Marvel como um todo, mas é uma aventura que você pode sim assistir sem ter sido o fã mais atento aí dos últimos anos. E aí eles tiveram uma arma secreta. E eu estou falando dela, da personagem da Aqua Fina, a Kate. A Kate é simplesmente o fã da Marvel dentro do filme. Ela faz todas as perguntas que a gente faria. Ela reage de uma maneira que a gente reagiria. Ela é uma metralhadora de carisma e ela é muito importante nessa trama, porque é através dela que a gente começa a se importar muito com tudo aquilo que está acontecendo, porque ela é como se fosse, né, a nossa vizinha, a nossa amiga. Ela tem uma vida muito palpável, ao contrário do Shang-Chi, que teve uma origem aí muito especial e também com muito poder envolvido. E aí a gente junta essa arma secreta, que é uma personagem com adjuvante super bem escrita, quase que uma co-protagonista, com um herói carismático, que com certeza também vai arrasar em filmes de equipe, com um roteiro esperto. E aí, minha gente, deu bom, porque inclusive esse filme não faz a gente ficar se perguntando, afinal de contas, onde esse cara estava durante a saga do infinito. A gente não fica querendo saber essa resposta, porque simplesmente não importa. Eu acho que o único pecado de Shang-Chi é que ele não foge da megalomania da Marvel num momento que talvez não precisava. Então lá pro final do filme, a gente ainda tá entendendo mais jeitos de destruir o mundo, mais jeitos que o mundo poderia acabar e a população ser dizimada e já tá meio tarde pra apresentar mais uma mitologia nova, sabe? De qualquer maneira, o balanço final é óbvio, é super positivo e também leve, porque a gente sabe que ser fã da Marvel está se tornando cada vez mais um job por si só, porque é muita coisa pra acompanhar. E a gente sabe também que a empresa não tá muito preocupada com quem não está interessado em ser um fã, assim, hardcore, né? Mas ainda assim, o querido Kevin Feige sabe que ele tem que deixar algumas portas abertas, para novos fãs, né? Pra pessoas novas chegarem e Shang-Chi, com certeza, é uma ótima porta aberta. Dá sim pra assistir sem ter um conhecimento tão profundo assim do universo cinematográfico Marvel. E por fim, eu quero novamente aqui homenagear ela, Aquafina, porque essa mulher é uma das grandes atrizes da geração e ela se propõe a fazer muito bem qualquer papel que ela pega. Eu nunca vi nada menos que excelente de Aquafina e aqui novamente ela está demais. Agora me conta, você já assistiu Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis? Tá animado? Tá curioso? Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O filme é muito divertido e também me emocionou demais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!